Circuito Imobiliário. Oferecimento LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord no Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br Simbora que já está no ar, mais uma edição do Circuito Imobiliário. O mais importante e tradicional espaço dedicado exclusivamente ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. E se você aí reuniu a família porque está pensando em revitalizar a qualidade de vida para os próximos anos, está sintonizado no Canal Certo. Então a partir de agora chega de papo e fiquem ligados porque a edição de número 175 aqui do Circuito Imobiliário já está entrando no ar. Começamos o nosso programa, claro, vocês sabem, sempre com LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E campeã em vendas está aqui um dos motivos. Léo Gaspar Mota com o troféu de 11 vezes campeã da construtora Patriani. É um dia especial, né Léo? É verdade, Gustavo. É um dia marcante na história da cidade de Campinas. Porque o Magno Cambuí foi 100% vendido em 48 horas, né? Então ele foi trabalhado antes mesmo do lançamento. E a LG Mota Imóveis foi a campeã em vendas, por isso que eu estou com esse troféu aqui. Para a gente é um privilégio, uma honra. Nós recebemos esse troféu em mãos do Walter Patriani. Ele esteve aqui hoje junto com a Clau Patriani, também com o Matheus Molines, enfim. Foi um privilégio para a LG Mota Imóveis receber esse troféu, porque nós realizamos 39 vendas no Magno Cambuí. E já fizemos a primeira revenda também, então já são 40 apartamentos vendidos. E é legal porque isso faz parte de um processo, vem coroar uma relação com a Patriani já de muitos anos, né Léo? É verdade, Gustavo. É de longa data. A LG Mota Imóveis agora é 11 vezes campeã da Patriani. Nem deca campeã, com muita honra, é um privilégio para nós. A cada lançamento, a cada projeto que a LG Mota Imóveis vai sendo campeã, vai aumentando a responsabilidade. Porque a gente carrega a responsabilidade de ser a empresa que mais vende Patriani no estado de São Paulo. Então, para a gente é um privilégio. Nós temos uma parceria muito sólida, porque a LG Mota Imóveis investe muito também em lançamentos, na consultora Patriani e nas principais incorporadoras que têm as suas operações aqui na cidade de Campinas. Então, para a gente é um privilégio. Aqui, haja vista a LG Mota Mag Store, que é o shopping de imóveis de Campinas e região. Nós temos 70 empreendimentos aqui no mesmo lugar. Então, para a gente é um privilégio. É digno de palmas, até no fundo musical, né? Aliás, todos esses empreendimentos fazem parte de uma grande campanha do mês dos pais da LG Mota Imóveis. É verdade. Nós temos uma campanha com o ator e apresentador Luciano Zafir. Todos os clientes que comprarem nesse mês de agosto vão poder ter uma noite de experiência com o seu papai. Você vai levar ele para receber um livro autografado por ele mesmo, Luciano Zafir. Nós vamos agendar a data em breve e vamos colocar e vamos falar aí nas nossas redes sociais, aqui também no nosso programa Circuito Imobiliário. Um privilégio para nós poder dar esse presente aí também para todos os nossos queridos clientes. Anotaram? LG Mota Imóveis, a campeã em vendas. Construtora Patriani chegando no Circuito Imobiliário e nós falamos direto de onde? Na LG Mota Mega Store. Vocês sabem, é uma parceria já antiga com a Construtora Patriani de grande sucesso. Matheus Molines está aqui, gerente regional da Construtora, enfim, acompanha o dia a dia da empresa, não só aqui na cidade de Campinas, mas em toda a região metropolitana, interior paulista. É um momento especial, Molines, porque nós temos aqui atrás o troféu que marca, como é que chama? 11... 12 empreendimentos da Patriani em Campinas e vai crescer muito mais, né? Vai crescer muito mais, é parabenizar de verdade a LG, não só dos 11 vezes como campeão e ela está situada em Campinas, só que ela vem de São José dos Campos, ela vem de Santos, ela vem de outras cidades que nem outra empresa faz. Então, além de ser 11 vezes campeã, ela olha a Patriani como um todo e isso é muito importante. Então, a gente vem para lançar a Indaiatuba esse ano, com certeza a LG vem com a gente, a gente tem Jundiaí, a gente tem outras cidades que a gente fica mais confortável quando a LG apoia a gente, né? Isso ajuda muito. Aliás, é importante a gente falar isso porque há uma sinergia na forma de trabalhar, enfim, no comprometimento entre a LG Moto Imóveis e a Patriani, isso dá um conforto para quem vai lançar, para quem vai investir, né? Com certeza, a nossa média de vendas da LG com qualquer projeto nosso é de 20 a 30 até 40%. Já garante o empreendimento. Já conforta. Então, eu vou lançar um produto de 100 unidades, eu preciso vender de 70, as outras 30 a LG vai vender. Então, dá uma super segurança para a gente, né? E essa história da construtora Patriani, de ter uma identificação grande com a população de Campinas, com toda a região, isso vai muito de encontro com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e com essa parceria também, né? Com certeza. Então, a gente só agradece mesmo. Agora a gente vem para a Indaiatuba em outubro. São 166 metros quadrados, 108 unidades, 3 suítes, 3 vagas de garagem, na frente do Caipirão, bem na Presidente Vargas. Vai ser sucesso e com certeza a LG vai estar com a gente. Porque pela primeira vez na história, a construtora Patriani vai investir na cidade de Indaiatuba com um projeto que já fez muito sucesso, inclusive aqui no bairro Cambuí e que está chegando em Indaiatuba, perto do Caipirão. Quer dizer que chegou em Indaiatuba, passa no Caipirão, come uma parmegiana lá e vai fazer um grande investimento. É, a parmegiana lá é bem gostosa e o visual do nosso terreno, ele é bem alto, né? Então, o platosão vai ficar bem bacana, a vista é fantástica de lá, quem não conhece, vale conhecer. É bem na entrada da cidade. É bem na entrada da cidade, quase na frente do Clube 9 de Julho. Então, é uma grande oportunidade para você, da cidade de Indaiatuba, que busca um imóvel dos mais tecnológicos, sustentáveis, enfim. E que no final das contas, todos esses opcionais geram um baixo custo de condomínio. Então, a oportunidade é essa. Indaiatuba, fiquem ligados. Qual o tamanho lá que vai ser? No formato daqui, né? 166 metros quadrados com depósito. Três suítes, três vagas gigantes. Então, vale a pena muito conhecer. A expectativa de lançamento é para setembro, outubro? Outubro, a gente lança o empreendimento lá. E para saber mais informações, vocês já sabem, pode já buscar tudo isso aqui na LG Mota Mega Store, enfim. Todas as novidades do Epic Indaiatuba. E depois tem Sorocaba, hein? Depois tem Sorocaba e Jundiaí. Anotaram? Matheus Molines, construtora Patriane. Com 43 anos de história e considerada uma das maiores incorporadoras do país, vem chegando no programa a EBM. O Anderson está aqui conosco, direto do Espaço EBM, para passar todas as informações de um grande lançamento. Antes disso, é importante sempre a gente valorizar a história da empresa, né Anderson? Justamente, Gustavo. Estamos falando de uma construtora de 43 anos de idade, né? Uma construtora que tem diversos produtos já entregues em todo o Brasil, praticamente. A nossa atuação hoje é 60, 65% no Centro-Oeste, né? E nós viemos para o mercado aí do interior de São Paulo e não poderíamos voltar para a cidade de Campinas com o novo lançamento, né? Então a gente vem com a qualidade, a gente vem com o produto ímpar para a cidade, que é o que a cidade merece realmente. E é isso, né? Nós estamos aí com todo sucesso de vendas no nosso lançamento, né? E a expectativa é muito grande para próximos lançamentos na cidade. Aliás, é feito o convite aqui para vocês, mais uma vez, visitarem aqui o Espaço EBM, enfim, onde vocês terão todas as informações do Uai de Nova Campinas. Bairro Nova Campinas, 104 metros quadrados, uma grande oportunidade para morar muito bem e para investir também, né? Com toda certeza, né? Você tem um investimento, é um bairro que está aí com grande expansão, realmente, né? Para produtos verticais, né? Então, assim, é uma ótima oportunidade para o investidor e também para o morador final, né? Aquela pessoa que quer vir morar num bairro totalmente tranquilo, com uma qualidade muito boa, próximo, né? De grandes vias como Norte e Sul e demais. Então, assim, uma ótima oportunidade. Nós ficamos realmente aqui no plantão, aqui na Avenida Júlio de Mesquita. Nós temos aqui o apartamento decorado, plantões aqui, corretores de plantão aqui da LG, né? Que podem atender vocês da melhor forma possível. E aproveitem aí as condições especiais de lançamento que a gente ainda está mantendo, tá? Então, são condições especiais, com descontos, imperdíveis. Vem para cá, vem visitar a gente. Aliás, é sempre importante vocês visitarem aqui o Espaço EBM, venham conhecer o apartamento decorado, tragam a família, enfim. Eu acho que é a melhor forma de vocês se ambientarem e conhecerem esse grande lançamento Wide Nova Campinas da EBM. Que tal você aí morar em um dos lugares de Campinas com melhor qualidade de vida? A Furlan Participações vem chegando. Eu estou aqui com a Érica conosco aqui. Nós estamos na sede da Furlan para trazer todas as informações do Village Sant'Helene, que é um condomínio de casas exclusivo, localizado onde? No Distrito de Sousas, apenas 18 residências com 5 projetos diferentes. É uma grande oportunidade porque é um condomínio, como dissemos, bem exclusivo. São poucas casas, mas elas são cercadas para uma área de preservação permanente, né, Érica? Sim. O Village Sant'Helene é um condomínio muito especial que a gente está lançando. Ele tem essa questão de estar muito próximo à natureza. Não vai ter vizinhos. Quer dizer, todo o entorno do condomínio é por essa mata de preservação. E o melhor, é muito próximo, né, porque não é uma mata de preservação, não é um lugar afastado. Pelo contrário, ele é muito bem localizado, né, porque quando a gente compra imóvel, o que é principal no imóvel? Localização. E lá nós temos. Então, atravessando a Dom Pedro, indo para a região de Sousas, na primeira entrada, logo ali atrás da Igreja dos Mormons, já é o nosso condomínio. Ele está a 5 minutos dos melhores shoppings da cidade, a 5 minutos do Cambuí, Nova Campinas, e num lugar incrível, né, você chega lá, a paisagem maravilhosa. E é por isso que é importante você agendar a sua visita no local, porque as obras já estão avançadas. É uma grande oportunidade as pessoas sentirem o clima, enfim, pisarem na terra. É muito importante, né? Sim. Você que estiver interessado, agenda. Você vai conhecer, visitar a própria casa. Nós fazemos uma visita com o engenheiro. Estamos com a estrutura pronta. Daqui a pouco a gente inicia a fase de acabamento. E a gente vai entregar esse condomínio agora, no ano que vem, em novembro de 2025. Então, é uma obra rápida e você vai receber a sua casa pronta. Isso também é um grande diferencial lá. E tamanhos a partir de? Nós temos casas a partir de 165 metros a 221. E temos uma planta muito diferente. Uma planta terra, Gustavo. É uma planta muito legal. Muita gente busca, né? Com a opção de três suítes e duas suítes. Terra é uma planta em L. E as outras plantas e fachadas diferentes, né? Então, a gente tem plantas em Y, plantas em pavimentos, plantas sobrado. São cinco modelos diferentes para o cliente ver qual que atende a necessidade. Então, já busque informações sobre o Vilá de Santa Helena. Uma grande oportunidade para vocês da Furlan Participações. Morar muito bem localizado, em meia natureza. E vai ser uma escolha com um custo-benefício muito legal, porque o preço é melhor do que a média. Bom, lá nós temos um preço muito bom. Casas a partir de 11.300 ou metro quadrado. E venha conhecer. Grande oportunidade para vocês da Furlan Participações. Vilá de Santa Helena. LGMota Imóveis LGMota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta LGMota Mag Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silvatelis 387. Esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar. São imóveis de 1 a 4 dormitórios, direto dos principais incorporadores do país. Temos apartamentos, terrenos, casas em condomínios fechados, imóveis para moradia ou para investimento. Aqui você será atendido com muito conforto. Temos estacionamento com manobrista no local, várias salas de atendimento, brinquedoteca, sala de cinema e um cafezinho muito especial. Nosso telefone é 3722-7740. As nossas redes sociais no arroba LGMota Imóveis. Assista o nosso programa Circuito Imobiliário, que vai ao ar todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça também na rádio Bandeirantes Campinas, toda sexta e sábado, às 10h da manhã. LGMota Imóveis, o nosso maior patrimônio, é o nosso cliente. Vamos comemorar o que hoje? Isso merece Outback. Isso merece Outback. Isso merece Outback. Blue Lord, no Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br Muito bem, de volta ao Circuito Imobiliário. Para vocês, sempre o mais importante termômetro do mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Quer comprar, trocar ou então investir? Então confere aí. Com mais de 45 anos de história e presente em mais de 120 cidades do Brasil, vem chegando a H&M Engenharia. E que neste momento, na cidade de Campinas, tem uma ótima oportunidade para você que busca um imóvel bom para morar e bom para investir. Estamos falando do Maxi Campinas, num bairro super tradicional, né, Léo? É verdade, Gustavo. O Maxi Campinas está inserido ali no bairro Bonfim, dos bairros mais tradicionais, mais queridos também da cidade de Campinas. E o terreno muito especial, onde era o terreno da antiga Caprioli Turismo. Então ali tem uma história com a família Caprioli, com a aviação também. Uma localização estratégica, muito próximo da rodovia em Anguera, próximo da região central, aqui do bairro Cambuí também. E o terreno faz divisa também ali com a Avenida Governador Pedro de Toledo, que ali nós temos uma grande infraestrutura também já no entorno de comércio, de serviços, de conveniências. E o terreno é especificamente um terreno que tem um complexo, um verdadeiro condomínio-clube. Nós temos ali, além de termos apartamentos com torres altas ali, de 64 metros quadrados, três dormitórios sendo uma suíte, ou dois dormitórios em livre e ampliado, você tem piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, academia, tem também um mini mercado, co-working e também uma quadra de beach tênis, que é a famosa beach arena. Pode ser futebol, evólio de praia ou beach tênis, um lazer para a família inteira. Então a hora é essa, busque informações do Maxi Campinas, visite a Casa H&M ali na Avenida Barão de Itapura, conheça o apartamento decorado, leve a família, enfim, uma dica muito legal para vocês da H&M Engenharia. Build Desenvolvimento Imobiliário, a partir de agora, chegando com ótimas oportunidades. E para começarmos, vamos direto para a cidade de Paulínia, onde a Build tem o quê? Tem um amate bom para morar, bom para investir, obras avançadas e um baixíssimo custo de vida, né, Léo? É verdade, Gustavo. A gente sempre lembra aqui no nosso programa, e nós vendemos para muitos campineiros também ali na cidade de Paulínia. Por quê? Muita gente optando morar lá, né? É, porque às vezes é muito próximo a chegar da cidade de Paulínia. Eu costumo dizer que é mais rápido você chegar em Paulínia, até mesmo do que uma região mais afastada aqui da cidade de Campinas. Então, por exemplo, daqui do Cambuí, lá no bairro Morumbi, nós estamos falando de 20 minutos. Do Taquarau até esse bairro que é o mais desejado ali de empreendimentos verticais, nós estamos falando em 15 minutos. Do Shopping Dom Pedro são 10 minutos. Então é muito próximo você chegar ali na cidade de Paulínia, e tem diversos benefícios fiscais, benefícios também de colégio, ensino e saúde. Como, por exemplo, o IPTU é muito barato, é o valor praticamente, o IPTU inteiro do ano é o valor de uma mensalidade de um IPTU aqui de um bairro compatível com a cidade de Campinas. Então vale a pena você conhecer o Amate, por exemplo, que é um verdadeiro condomínio-clube. Nós estamos falando de duas torres, apartamentos de 80 a 83 metros quadrados, três dormitórios sendo uma suíte, ou opção de dois dormitórios e livre ampliado. E tem piscina adulta, piscina infantil, salão de festa, academia, playground e muito mais. Todas as áreas comuns já serão entregues equipadas e decoradas. Você pode comprar tanto para moradia quanto para investimento. Agora, se você quer morar na cidade de Campinas, num dos bairros queridos do mercado imobiliário, num empreendimento que já foi entregue e que você só usa o carro se quiser, você pode escolher o Vise. A Build traz o Vise, que é bom para morar, mas também para investir, né, Léo? É verdade, Gustavo, porque o bairro Guanabara é um dos mais tradicionais e um dos mais desejados da cidade de Campinas. E aonde está inserido o Vise, especificamente, é uma localização privilegiada. Em frente ao empreendimento tem um varejão, do lado um supermercado, um dos principais do país. A poucos metros nós temos uma padaria 24 horas, e a menos de um quilômetro a querida Lagoa do Taquarau, Parque Portugal. Ou seja, você tem toda a infraestrutura de conveniências para o dia a dia, tanto de comércio, de serviços, colégio para as crianças, ou até mesmo para lazer, para esporte, no Parque Portugal, ali na Lagoa do Taquarau. E se você quiser vir aqui para o bairro Camuí, você está a menos de cinco minutos. Então, ali nós temos torre única, apartamentos de três dormitórios, sendo uma suíte, ou dois dormitórios também, sendo uma suíte, todos ali com vaga de garagem e um lazer completo dentro do condomínio também. Anotaram mais essa? Fize no bairro Guanabara. Agora, se a sua família, se você busca uma oportunidade no bairro Camuí, num empreendimento que tem dois tamanhos também, bom para morar e para investir, a Build traz o quê? O Intento. Já é um grande sucesso, né, Léo? É verdade. O Intento é torre única, apartamentos de 90 a 120 metros quadrados, três dormitórios, sendo uma suíte, ou três suítes. Então, tem para quem está fazendo aquele upgrade, né? Você vem do primeiro apartamento, quer comprar o segundo imóvel, a família cresceu, você tem um apartamento ali de 90 metros, ou até mesmo para investimento. Agora, se a sua família já está naquela fase já de consolidação, né, você precisa de três suítes, ou até mesmo você está fazendo aquele downsize, você está saindo de apartamentos maiores ou de casas grandes, você tem a opção dos 120 metros, que são três suítes. Então, você tem para todos os perfis ali, para todos os momentos de vida, e para investimento ou para moradia. E além de ter um lazer na dose certa, piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, academia, playground e muito mais. Todas as áreas comuns já serão entregues, equipadas e decoradas, e o Intento está inserido na rua Diogo Prado, faz divisa com a rua Coronel Quirino, bem próximo aqui da LG Mota Mag Store, que é o shopping de imóveis de Campinas e região. Gostaram? Grandes oportunidades para vocês da Build e Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Panambi Incorpe se uniu a GNO Empreendimentos e Construções para trazer o quê? O ampliar Itacoarau aqui, ó. Obras entregues, uma grande oportunidade para vocês, um dos bairros mais tradicionais e queridos do mercado imobiliário, né, Léo? É verdade, Gustavo. Nós temos aqui ao fundo a maquete do ampliar Itacoarau, que é um projeto espetacular, recém-entregue. São duas torres, apartamentos de 15 ou 17 pavimentos, que possuem 98 metros quadrados, três suítes, duas vagas na garagem, depósito privativo no subsolo, e um terreno super generoso de mais de 5 mil metros quadrados. Um lazer completíssimo. Ali tem piscina adulta, piscina infantil, salão de festa, academia, bar grill, car wash e muito mais. Todas as áreas comuns foram entregues, equipadas e decoradas pela Cristiana Nasralla. E nós temos ali ainda excelentes unidades, porque eu costumo dizer, Gustavo e telespectadores, que comprar um ampliar Itacoarau, por exemplo, é o mesmo que comprar um veículo zero quilômetro direto à concessionária. Então você compra um imóvel pronto, mas nunca habitado, e ainda com a garantia da incorporadora. Então vale a pena você vir com a sua família na rua Zarias de Mello, número 650, ali no Itacoarau, e conhecer o ampliar Itacoarau e o apartamento decorado. E ali nós temos todas as conveniências para o dia a dia. Tem dois supermercados renomados, ali tem farmácias, tem bancos, tem restaurante, e a menos de um quilômetro da Lagoa do Itacoarau. Grande oportunidade para vocês. Anotem aí, ó, ampliar Itacoarau da GNO Empreendimentos e Construções com a Parambim Corp. Incorp e Congesa, juntas, chegando no Circuito Imobiliário, e nós recebemos com grande alegria a Andrea Nascimento, diretora comercial da Incorp, porque ela vem aqui falar de uma grande oportunidade que já está em momentos finais de obra, que é o Hub Cambuí. Na época, divulgamos esse lançamento e já é um grande sucesso. Seja bem-vinda, Andrea. Obrigada, Gustavo. É sempre um prazer estar aqui com você e poder falar do Hub Cambuí, que vai realmente se tornar um grande ícone na cidade de Campinas, é um prazer. Aliás, o Hub Cambuí é um dos empreendimentos mais modernos do mercado atualmente, né? Exatamente. Ele traz o conceito do Mixer de Use, que você consegue ter no mesmo espaço, no mesmo edifício, o residencial e o comercial, com entradas totalmente separadas, mas com essa sinergia da junção dos dois usos, que é muito bacana. Para que a gente possa entender, então, eu acho que, se não me engano, até o quarto ou quinto andar, nós temos a parte comercial, é isso? Exatamente. Até o quinto andar são salas, são 17 salas, então é um comercial boutique que tem a vantagem de estar junto com os outros 64 apartamentos de um dormitório e acabamos de receber a previsão orçamentária com custo de condomínio muito competitivo. Porque quando você tem essa mistura, essa mescla de residencial com comercial na mesma torre, ainda mais num endereço como esse, você consegue minimizar o custo mensal do condomínio. A expectativa é qual? Nós estamos falando de R$ 17,00 o metro quadrado, com preço de condomínio de 200 salas, então, realmente, é um comercial boutique com um custo de operação bastante atrativo. E os apartamentos são de que ou qual metragem? Os apartamentos são de 45 metros quadrados, um dormitório, não é estúdio, um dormitório, e com uma vaga, já vem entregue com o piso. Vem muito completo. Ele vem muito completo. Com o piso, com a ilha, você pôr o seu toque final, ou você pode contar com a House, que faz a decoração e depois pode fazer a gestão também dessa locação. Porque a House é uma empresa parceira desse empreendimento e da Incorp, em que você, eventualmente, se usar como investimento esse empreendimento, você rapidamente tem uma empresa que vai ajudar você nesse trabalho de locação. Exatamente. E como ele tem a plataforma para locação de curta temporada, você consegue aí competir com hotéis e sem ter a dor de cabeça de ter que ficar administrando como um Airbnb. Gostaram? Rambi Cambuí, dica muito legal para você! Da Incorp, com a Congesa! Chegamos, então, ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. E agora, claro, estão super atualizados nos principais lançamentos que, neste momento, estão acontecendo na região metropolitana de Campinas. Na próxima semana estaremos de volta com muito mais. Vou estar esperando, hein? Valeu e até lá! Tchau! Circuito Imobiliário Oferecimento LG Mota Imóveis A Imobiliária Campeã em Vendas E Blue Lod No Galeria Shopping Acesse bluelod.com.br LG Mota Imóveis A Imobiliária Campeã em Vendas Apresenta LG Mota Mag Store O Shopping de Imóveis De Campinas e Região Uma mega estrutura no coração do Cambuí Na Avenida Coronel Silvatelis 387 Esquina com a Rua Coronel Quirino São 60 empreendimentos no mesmo lugar São imóveis de 1 a 4 dormitórios Direto dos principais incorporadores do país Temos apartamentos, terrenos, casas em condomínios fechados Imóveis para moradia ou para investimento Aqui você será atendido com muito conforto Temos estacionamento com manobrista no local Várias salas de atendimento Brinquedoteca Sala de cinema E um cafezinho muito especial Nosso telefone é 3722 7740 As nossas redes sociais no arroba LG Mota Imóveis Assista ao nosso programa Circuito Imobiliário Que vai ao ar todo sábado Às 8h30 da manhã Na Band Mais TV E ouça também na rádio Bandeirantes Campinas Toda sexta e sábado Às 10h da manhã LG Mota Imóveis O nosso maior patrimônio É o nosso cliente Pense em uma ótica que se preocupa com os detalhes Desde estética ao rigor das medições técnicas Precisas com tecnologia de ponta Adequação das armações e lentes Com alto padrão de qualidade Das melhores marcas Em novo endereço General Osório 2175 no Cambuí Ótica Seli Sua visão em boas mãos Acesse nossas redes sociais Para saber mais